E aí tropinha, beleza? Aqui é o que eu vou trazendo mais gameplay, dessa vez estou aqui no NBA Infinity e hoje eu vou trazer pra vocês aí mais uma gameplay jogando com o MAMB, tá? Tava jogando com o MAMB R4, vamos trazer só duas partidinhas aí com ele, tá? Eu tinha pausado a gravação, esqueci de botar pra gravar de novo, ainda perdeu uma das gameplays, mas tá bom, deu pra tirar duas gameplayzinhas maneiras aí jogando com ele. O personagem é bem daorinha, tô curtindo bastante jogar com ele, sempre que eu acho ele na guilda ali, eu acabo pegando ele emprestado, tá? Ele é bem interessante, igual a gente tava falando, a gente tava jogando com ele no R4, 84 de over, já é bem interessante. Aqui você consegue dar um chute de 3 com ele, apesar de não ser o foco absurdo dele ali, acaba caindo, tá? Se o kart é muito longe ali, esquecer que tu existe, um arremessozinho ali, cai de boa, tá? Então dá pra tentar esses arremessos, mid range dele é interessante, mas o foco mesmo é puxar as dunks dele, ele é muito alto, você chega ali de baixo do garrafo e dunca na cara dos oponentes ali que eles nem vêem o que tá acontecendo, tá? Ele tem pouca força, né? Então você não vai querer fazer enterrar da monstra contestado, você vai evitar um pouco fazer esse tipo de coisa, né? Mas a dunk normal mesmo, você chega correndo, vai lá e dunca na cara de todo mundo, e é isso mesmo. Como ele é bem alto, né? Na hora que você puxa o crossover e sai do speed booster, você acaba tomando frente ali dos oponentes, e tomando essa frente aí você consegue puxar uma dunk mais tranquila de longe também, beleza? Acho ele bem maneirinho, gosto bastante, não sei se é dos personagens mais roubados, tá? Eu creio que tem vários outros mais roubados, mais baratos, mais fáceis de vocês uparem aí, mas pra quem curte ele também, acaba sendo uma boa opção dar uma brincada com ele de vez em quando, né? Então partiu lá pra gameplay, espero que vocês gostem, lembrando, vai ser só duas partidinhas, igual a gente falou no começo, né? A gente não conseguiu gravar a outra partida, porque eu tinha apertado o pause na gravação, e na hora que eu voltei, a gente perdeu a partida. Foi no tempo que eu saí pra poder treinar com o personagem, pra gente ver ali as mecânicas e tudo direitinho com ele, beleza? Então partiu lá pra gameplay. E aí, Gustavo, salve! Como é que você tá? Só de boa? Pô, é isso. Hoje eu vou ver se você termina lá o Pokémon. Tá lagado ou não tá, não? Toca no pai, o que ele não resolve? É, não resolveu não. Forou dois na frente, pô. Só arremessa, doidão. E se o MBI tá pra game, tá pra jogo. Pegamos emprestado ali um R4. Vamos ver se... Tá nice mesmo. A última vez que eu joguei com ele, ele era R3. Tava jogando com o R3 emprestado da máquina. Esse aqui é R4, tá bem melhor. Pouco higienes ali, é de boa. Entra na frente dele aqui, né? Peguei, 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 peguei. Nossa, mas qualquer coisinha eu jogo ali longe, né? Peguei, tá precisando de risco aí em UAB. Os caras pararam de jogar longe. Tem que comprimir os caras, pô. Aproveita a altura e desce o braço. Faz umas duck bolada na lata. Na lata de todo mundo aí, ó. Toma esse bloco aqui, vai ficar esperto. Toma nada, né? Ser que é muito livre, né? Também foi de quadra a quadra, foi trollagem minha. Mano, ele tá indo sempre pro mesmo lado que eu, cara. Olha lá, doidão. Vai ver que eu tô livre, né? De três. Vai ver que eu tô livre, né? De três. Toma. De dois mesmo. Caixa. Que erro. Puta, Lillard. Lillard não erra. Não perdoquei. Aí é foda. Tão roubando nós, tropa. Agora cai, né? É isso. Moral. Tá precisando tomar o venilinho do Rissoca, né? Moral. Bom que aquele doidão ali também tá Dumball ali pra defender, né? Porra, Lillard. Qualquer coisa que nós chega junto também. Tentando fazer o roubo. O George. Quem era pra fazer essas coberturas era o Lillard. Porque o Lillard... O Lillard, os gênios não arremessam, né? Toma. Não deu. Ah, é doido. Nossa primeira coelha aqui, tamo caçando ainda com ele. Posta aí. Fico testadaço. Que isso. Ainda o God, tá? Meu louco. Na moral, né, Draco? Nós já erravamos todos com ele. Eu ia falar que ele não erra. Aí é foda. Era pra não zicar, tá ligado? Mas eu acho que zicou em dobro. Vou fechar aqui o espaço. Nice. Esse aqui é a nossa, né? Não é não, cara? O George pegou no meio de todo mundo ali, cara. Lillard, marca o seu, Lillard. Vai puxar aqui, ó. Tomou. Toma. Falei que tomou? Aqui eu sabia. Vou lá porque não precisava desse bloco aí. Toca aqui, doidão. Calma que eu tô de ult. Toca aqui. A minha ult era pra bloco, né? E eu não usei na hora certa. Toma. Caraca, a deck dele. Ele só estica o braço ali. Toma, ele. Vai ficar esperto. É louco. É louco. Aí não. Aí tá trolando. Mas já chega aqui, ó. Ah, dancou. Toma, esse é exclusivo aí pra ficar esperto. Estrela não conhece limites. Já começa assim. Que bom que eu não preciso se preocupar com o negócio. Os arremessos, né? Ele vai arremessar, ó. Ó. Tentando dar bloco nele, mas não deu. Tela de seleção dos personagens é diferente. É por causa do elo, Júlio. Na hora que você chega a certo elo, fica daquele jeito ali. Tem que upar um pouquinho. Acho que é no super estrela. Como é que é? Não, não é super estrela não. Sei que lenda e hall da fama já era esse naipe aí. Nossa, esse girinho aí. Caraca. Normalmente o girinho naquele canto ali é todo feião. O do M foi maneirinho até. Parece que ele dá um pulinho e gira. Hum, nós ia dar um roubo nele, né? Não sei o que ele, Lillard. Toma cuidado. É, aqui nós tomou, né? Aqui nós tomou. Sabia. Tava mal posicionado. Teve ficar de frente com ele pra poder fazer esse roubo aí. Vou tomar distância pra poder, galera, poder empilhar lá. É, foda. É, aí... Aí não dá, aí não tem como. Tentando defender um gênis de Wemby, pô. O cara me dá âncora de força, só ir reto pro garrafão. Eu ainda tenho que ir. O time ainda trola desse naipe aí, é foda. Toma. Hum... Nem vi ele fazendo essa tanque. Ele só pega no time. Hum... Aí eu meti o louco, né? Eu meti o louco. Desistência, vamos desistir. Desistir uma obra. Toma. Toma pra ficar esperto aí, ó. Ué. Lillard não marca, não? Ah, ele tem que desistir mesmo. Boa. Vamos dizer que ele fez um screen, né? Ele não marca... Calibre, né? De três pra receber a bola. Humilde. Ah... Toma. Ele tá mal posicionado. Toma. Conta os... Eu e Tutu e eu. Vem pro seu lado aí. Quase que deu, hein? Toda vantajosa, vai procar sempre. Não foi. Não, o Lillard... Não toca no Lillard, não. Esse Lillard jeito é criminoso. Boa. Fez um ponto. Tá nice. Nunca duvidei do Lillard. Já vou ligar aqui minha ult, né? Agora vamos dar outro bloco nesse... Nesse Giannis aqui, ó. Deixa ele vir. Aí, ó. Boa. Ah, pegamos. Pegamos. Chuta. De primeira. Nunca duvidei. Cai. Caiu. Isso é louco. Tá nice, hein? Aqui eu vou dar outro bloco. Eu quero dar outro bloco. Deixa ele vir. Deixa ele subir, que eu vou subir ele. Subir o bloco. Deixa ele livre. Aí não. Aí não. Tem que ter esperado um pouquinho mais, cara. Tem que dar fake. Não pode pular de fake. Toma. Altura vantajosa esse jogo cai. 10 metros de altura vantajosa. Pô, aquilo ali nem é interferência. Não pode pular de fake. Não pode pular de fake. Não pode pular de fake. Obrigado.